No budismo, más ações são meramente denominadas não habilidosas ou insalubres, não pecaminosas. Budistas não consideram os humanos como sendo pecadores por natureza ou em rebelião contra Deus. Cada ser humano é uma pessoa de grande valor que tem dentro dele ou dela um vasto depósito de bondade, assim como de maus hábitos. O bem numa pessoa está sempre esperando por uma adequada oportunidade para florescer e amadurecer. Lembre-se do ditado, há tanto que é bom no pior de nós e tanto que é mal no melhor de nós. O budismo ensina que todos são responsáveis por suas próprias ações boas e más. Diz o Buda, essas ações maléficas foram feitas somente por você, não pelos seus pais, amigos ou parentes. E você mesmo irá acolher os resultados dolorosos. Dama Pada 165 Nosso pesar é nossa própria criação e não nos foi transmitido por uma maldição familiar ou por um pecado original de um ancestral mítico primitivo. Os budistas não aceitam a crença de que esse mundo é meramente um lugar de julgamento e teste. Este mundo pode ser tornado no lugar onde podemos atingir a mais alta perfeição. E perfeição é sinônimo de felicidade. Para o Buda, os seres humanos não são um experimento vivo criado por alguém e que pode ser abandonado quando não mais desejado. Se um pecado pode ser perdoado, as pessoas poderiam tirar vantagem e cometer mais e mais pecados. Os budistas não têm motivo para acreditar que o pecador pode escapar das consequências de suas ações através da graça de um poder externo. Se enfiarmos a mão em um forno, a mão se queimará. E todas as orações do mundo não removeriam as cicatrizes. O mesmo ocorre com a pessoa que anda sobre o fogo das ações maléficas. Isso não significa dizer que cada ação errônea automaticamente será seguida por uma reação previsível. As ações maléficas são estimuladas por maléficos estados da mente. Se alguém purifica a mente, então os efeitos das ações prévias podem ser reduzidos ou totalmente erradicados. A abordagem do Buda para os problemas do sofrimento não é algo imaginário, especulativo ou metafísico, mas essencialmente é empírico e imparcial. De acordo com o budismo, não há tal coisa como o pecado, tal como explicado por outras religiões. Em tais religiões, o pecado é uma transgressão de uma lei disposta por um juiz divino. O homem mal é alguém ignorante que necessita destrução, ao invés de punição e condenação. Ele não é considerado como tendo violado a vontade de Deus, ou como uma pessoa que deve implorar pela misericórdia e perdão divinos. O que é preciso é somente orientação para a iluminação. Tudo o que é necessário é alguém ajudá-lo a usar sua razão para perceber que ele é responsável por suas ações erradas, e que ele deve pagar pelas consequências. Dessa forma, a crença na confissão é estranha ao budismo, embora os budistas sejam encorajados a reconhecer suas ações erradas e se lembrar de não repetir seus enganos. O propósito do aparecimento do Buda nesse mundo não é levar os pecados cometidos pelos seres humanos, nem punir ou destruir as pessoas más, mas fazê-las entender quão tolo é cometer o mal e apontar as consequências de tais ações maléficas. Dessa forma, não há mandamentos no budismo, uma vez que ninguém pode controlar a elevação espiritual de um outro. O Buda nos encorajou a desenvolver e usar nosso entendimento. Ele nos mostrou o caminho para nossa libertação do sofrimento. Os preceitos que tomamos para observar não são mandamentos, eles são observados voluntariamente. O ensinamento do Buda é assim. Preste atenção, escute esse conselho e pense sobre ele. Se você pensa que é apropriado praticar meu conselho, então tente praticá-lo. Você pode ver os resultados através de sua própria experiência. Não há valor religioso em observar cegamente qualquer mandamento sem convicção e compreensão apropriadas. Entretanto, não devemos aproveitar da liberdade dada pelo Buda para fazermos o que quer que gostemos. É nossa obrigação nos comportarmos como seres humanos cultos, civilizados e compreensivos, seguindo uma vida religiosa. Se pudermos compreender isso, os mandamentos não serão importantes. Enquanto o professor iluminado, o Buda nos aconselhou a levar uma vida pura sem a imposição de mandamentos ou uso do medo da punição. Os cinco preceitos que o Buda toma como parte da prática diária não são assim mandamentos. São, por definição, regras de treinamento que alguém voluntariamente toma para o desenvolvimento espiritual.